Apoio e o material é o que promete o grupo de contacto para ajudar a rebelião. Mas o tipo de material está a dividir a Grã-Bretanha e a Itália. Uns falam de meios técnicos, outros de armas de autodefesa. Certas, dizem os rebeldes, são as armas que todos os dias chegam ao Coronel Lips. O porta-voz do Conselho de Transição garante que esta terça-feira entraram no país 500 carros oriundos de argela e carregados de armas. Os carregamentos adianta também se fazem por mar através da Europa de Leste, onde estão a entrar armas de fábrico russo e tanques utilizados em Missurata. A situação humanitária grava-se de dia para dia para dar resposta às necessidades da população. Os rebeldes estão dispostos a trocar petróleo por alimentos. O Coordenador da Ajuda Humanitária das Nações Unidas para a Líbia apela ao contributo financeiro de todos os governos para que seja possível continuar a prestar assistência no terreno.